Júnior Melo, ganhei! Fala dele! Ó, humilde, hein? Ele tinha mandado boa sorte a todos. Vamos lá, guys, depositar aqui na conta do inscrito. Aí, guys, entrei aqui na conta do Tico Mia. Conta do Tico. E vou depositar aqui agora pra ele, usando o cupom cheatado via PicPay. Bagatela de 50 dólares. O cupom cheatado dá 40% de bônus. Então, 40% de bônus com 50 dólares depositados, 70 dólares vai entrar na conta dele em tese. Vamos lá. Aí, pagamento com sucesso. Tico Mia, o que você tem no seu inventário? Ele já tem faquinha. Ih, ele é da modinha, irmão. A M4A1 saiu do meta. Ele vendeu a M4A1 dele e comprou a M4A4. Ah! Então vamos lá, guys, vamos tentar uma luvinha pra ele. Tentar uma luva pro inscrito aqui. Naquela caldo inscrito profiteiro. Essa luva vermelha, então, 76 dólares. Como é que a gente vai fazer? A caldo inscrito profiteiro, que o inscrito profiteiro já ensinou pra nós como é que faz. 1%. Aí tem três tipos de estratégia. Se são três tentativas de 1% e depois dá-lhe. Duas de 1% e depois dá-lhe. Ou quatro de 1% e depois dá-lhe. Três. Ó, a gente teria se fodido. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. 20%. 20%. Quem confia digita 1. Quem confia digita 1. 20%. Fé. Tá lá! É a caldo inscrito profiteiro, não tem erro. A luvinha é do inscrito. Ha, ha. Uhul. Lembrando, rapaziada, o cupom cheatado te dá 40% na hora do depósito. Então a gente depositou 50 pra ele, foi pra 70. E ainda tem 40. Tenta outra faca. Tá. Na verdade, eu não vou deixar ele ser modinha. Tu não vai ser modinha, irmão. Tu vai jogar de M4 a 1? Sim. Tu vai jogar de M4 a 1? Sim. Modinha aqui? Não. Ai, saiu do meta. Saiu do meta, Saulão. Meteu o caralho. Diga não aos modinha. Tu tava lá. 25 bala, né? 25 bala. Tava gostando pra caralho. Uia! Fundol virou 20. Fundol virou 20, é isso. Tá lá, tá lá. M4 pro inscrito. M4 pro inscrito. Ai, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ganhar pra ele uma Gucci Doppler. Aqui. É o inscrito profiteiro. Ha, ha. Tá bom. Tá bom, guys. 50 dólares que eu depositei na conta dele virou praticamente 100. Ele saiu com luvinha e a M4 a 1 S. Aí, guys. Uma nova notificação de troca. Chegou a M4 dele. Essa M4 vai valer uns 100 reais. 75. Bem, a sua luvinha tá demorando um pouquinho pra chegar. Mas assim que chegar, ela vai chegar a notificação aqui pra tu. Eu saí de novo da conta, não entendi porquê. Mas, vai chegar aqui pra tua notificação e tu aceita. Se por um acaso ela não vier, você entra no ssgol.net, solicita ela de novo e pega ela. Show? Agora, eu vou criar outro sorteio de 50 dólares na conta de algum inscrito. É o Elinho? Não, não é o Elinho, não. É o A. A, o A, quem? Entrei aqui na conta dele. O que que eu vou fazer? Vou depositar aqui, ó, usando o cupom CHITADO, é claro. Vou depositar a bagatela de 50 dólar, que vai virar 70. Naquele pique do Lodum. 70 dólares na conta dele. Vamos tentar ganhar uma faquinha. Vou tentar essa Bowie fora esse tipo de pet. No lema do inscrito profiteiro. 1% depois. 1% depois. 1% depois. 1%. 1%. Mais 1%. Vamos, 4% 1%. 4% 1%. Mais 1%. E agora digita FECLA. Agora digita FECLA. Pera aí, eu vou fazer um de 20%. Ah não, mano. Esse cara é tão cagão, velho, que ele vai ganhar essa e ainda vai levar essa de brinde. Fica vendo. Ah, não deu. Na moral, mais 1 inscrito que ganhou FECLA. Segundo inscrito na sequência. 50 dólares virou 100 na conta de um. 50 dólares virou mais 100 na conta do outro. Isso é cupom cheatado, papito. 40% de bônus. E tem mais, tá? Quem usa o cupom cheatado pode participar do sorteio mensal de 19 facas no valor total de 24 mil reais. Então, esses dois inscritos, cada um vai ter 50 tickets nesse sorteio. Aí, vem, chegou a sua faquinha. Ela veio testada em campo. E ela vale a bagatela de 500 reais. 471 reais, papito. Parabéns, vem. Cupom cheatado no csgo.net. Cupom cheatado no csgo.net.